A gente tem a expectativa de finalizar até o final do mês de abril a vacinação dos idosos, que pelos dados é o grupo opcional que mais vai ao hospital com formas graves e que tem ido a óbito numa maior proporção. Então nos preocupa muito e a gente fica muito feliz de saber que esse grupo em breve estará todo vacinado. Agora as próximas etapas, nós tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde essa semana justamente para discutir quais seriam os próximos grupos. E ainda não está muito fechado por parte do Ministério, mas sim, os portadores de comorbidades são entre as prioridades dos próximos grupos. Está sendo discutido também a questão dos profissionais, dos trabalhadores da educação, que é um grupo importante também que precisa receber essa vacina. Então nós estamos aguardando essa definição por parte do Ministério. Sem dúvida alguma, os profissionais da educação também fazem parte de um grupo muito importante. Afinal de contas, a gente tem o futuro do nosso país nas mãos dessas crianças e adolescentes que muitos estão sendo afetados psicologicamente porque não podem ir para as escolas. Por exemplo, rede estadual, rede municipal, ainda não retomaram as aulas. Então é um prejuízo, é um prejuízo para os pais que também não tem muitas vezes com quem deixar essas crianças. Mas, Flúvia, me explica uma coisa. Eu estava conversando agora com o doutor, um cardiologista, e ele falando exatamente dos riscos da Covid para quem tem essa comorbidade. Como que seria isso? Se a pessoa, no caso do grupo de comorbidade, tem que apresentar um atestado, tem que vir com uma declaração de um médico, porque é claro que vai ter muita gente que nessa hora vai querer arrumar uma comorbidade para poder receber a vacina. A gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou com a vacina de influência em anos anteriores. É preciso sim um laudo médico, colocando naquele laudo qual é a comorbidade, porque não são todas as comorbidades que entram no rol de prioridades para a vacina Covid. Então o Ministério da Saúde, em sua nota mesmo, ele traz quais são essas comorbidades. E essas pessoas deverão sim apresentar um laudo, uma prescrição médica, onde nesse laudo, nessa prescrição, está indicado qual a comorbidade que essa pessoa possui, para que a gente possa trabalhar da forma mais justa e dentro do que os protocolos falam. E já há uma previsão, Flúvia, para o recebimento de novas doses, para iniciar esse grupo dessa comorbidade? Olha, Manuela, em relação à remessa, o Ministério nessa semana falou para nós que as remessas já estão sendo semanais, então toda semana a gente tem recebido, às vezes uma quantidade maior, outras vezes uma quantidade menor, mas essas remessas, elas são semanais. E uma perspectiva boa que a gente ouviu na reunião dessa semana, que tem uma tendência de termos mais doses, principalmente agora, no começo de maio, abriu, no final de abril, a gente acha que pode estar, inclusive, recebendo a Pfizer, o Ministério apontou isso, que o carregamento deve chegar ao Brasil na última semana de abril e deve ser distribuído aos estados na primeira semana de maio. Então a gente tem aí, além das nossas vacinas, Coronavac e Oxford chegando mais uma nova vacina, que é a vacina da Pfizer. Que coisa boa, Flúvia. Deixa eu aproveitar que eu estou com você para abordar a questão da testagem nas crianças e nos adolescentes que vocês fizeram, se eu não me engano, na semana passada, né? Inclusive foi até, acho que, ao fim de semana passado. Como que ficou inicialmente, nos primeiros dias, tinha um número de 13% dos testados que estavam apresentando sinais que tiveram a Covid-19, estava positivo. Vocês têm um balanço maior em relação a isso? Como que ficou isso? Porque é claro que esses números todos, eles refletem numa decisão de fechar ou não escola e por aí vai, na segurança de crianças e adolescentes. Na verdade, Manuela, essa testagem que nós fizemos, né? Em adolescentes e crianças, ela é para conhecer como é que é o perfil da doença nessa população. Não necessariamente para fechar ou abrir escola. E ela mostra uma história passada, não uma história presente. Então mostra quem já teve contato, né? Crianças que já tiveram contato. E nós estamos fazendo uma análise muito minuciosa do perfil dessa criança, com quem que ela mora, qual que é o hábito de vida dela, para a gente entender melhor, aqui no Estado, como é o comportamento da doença nesse grupo etário específico. Porque nós temos dados internacionais, mas não tínhamos dados daqui. Eu sei que tudo está em fase de análise ainda, né? Porque vocês recebem isso e aí tudo é analisado. Mas, por enquanto, nada preocupante em relação a esse grupo. O que a gente sabe que o secretário, inclusive, tinha trazido para a gente era que muitas crianças e adolescentes que tinham pego o vírus não apresentaram sintoma nenhum. Por isso, aquela preocupação de sempre, de que na criança e no adolescente pode não apresentar sintoma e por isso haver o risco de transmitir sem nem saber que tem, né? Exatamente. Criança, a literatura científica já traz isso mundialmente. Elas, na grande maioria, são as sintomáticas. Então, a gente só está trazendo um dado de Goiás só para corroborar o que a literatura internacional já vinha falando. Tá. Flúvia, deixa eu fazer uma pergunta para você, que acaba sendo uma pergunta um pouco pessoal, apesar que, pelo jeito, não vai dar tempo para mim, porque a pequenininha está quase chegando. Mas, assim, a gente... Obrigada, meu bem. A gente falou muito da questão aqui da vacinação em gestantes, né? Já existem alguns estudos que comprovam que, inclusive, a criança pode nascer com alguns anticorpos e tudo mais. Não há uma orientação para se vacinar a gestante. O que pode ser feito? Aquela profissional, por exemplo, da saúde, daquele grupo que está sendo imunizado, se tiver gestante, ela pode ter a decisão de ser vacinada. Então, também não há contraindicação. Exatamente. A recomendação do protocolo fala o seguinte. A gestante, ela é em comum acordo com o seu médico assistente, ela, se entender que é necessário, ela pode receber a vacina. Tá bom. Não há um grupo específico prioritário para a gestante.